CAPÍTULO 163 ARRANJO DOS SÍMBOLOS DE MANIFESTAÇÃO, TERCEIRA CAMADA TRADUÇÃO, GP REVISÃO, ZEZIN Garoto, eu fui gentil o suficiente em poupar você. Não confunda minha gentileza com fraqueza. Os olhos de Songdao estavam frios quando ele olhou para Lindung e disse lentamente. Enquanto falava, os olhos de Songdao começaram a varrer sistematicamente os bosques circundantes. Durante o dia, ele descobriu a extensão das habilidades de Lindung e de seu grupo. Se optassem por intervir nesta conjuntura, seria difícil dizer como a situação atual mudaria. Haha, líder do bando Songdao, por que você deve ser tão impiedoso? Por que não terminamos o assunto de hoje neste momento? Lindung sorriu enquanto sua palma acariciou suavemente o pelo vermelho fogo de Xiaoyuan. Agora, a boca do Xiaoyuan estava aberta e seu enorme corpo estava ligeiramente inclinado para a frente, pronto para atacar. Uma aura ameaçadora se espalhou lentamente de seu corpo. Quem você pensa que é? Como se atreve em obstruir meu bando da lâmina assassina? Ao lado do Songdao, esse praticante do nível Yuandang avançado, que havia parado o linker no início desse dia, não podia deixar de zombar quando ele disse. Garoto, se você sair agora, eu posso fingir que isso não aconteceu. Songdao olhou diretamente para Lindung enquanto ele avisava solenemente. Lindung, rapidamente fuja com Zilam. Por trás de Lindung, Xuanzu disse apressadamente. Com o bando da lâmina assassina e a alcateia do lobo sangrento trabalhando juntos, sua proeza combinada era realmente formidável. Com base na força atual de Lindung, como ele poderia esperar Dételos? Lindung sacudiu suavemente a cabeça. Seus olhos também estavam trancados naquele ameaçador Songdao. Mesmo que o bando da lâmina assassina fosse poderoso, o único homem que ele temia era Songdao. Enquanto ele pudesse derrotar a Songdao, ele seria capaz de resolver com sucesso o problema de hoje. Uma vez que você recusa a saída fácil. Quando viu que Lindung ainda não tinha intenção de se retirar, um brilho feroz surgiu nos olhos de Songdao. Imediatamente, ele balançou a mão violentamente enquanto gritava friamente, Mate ó! Mate esse filho da puta! Ao ouvir estas palavras, as tropas do dando da lâmina assassina começaram a sorrir maliciosamente enquanto Pod Yuan explodiu de seus corpos. Em um flash, as lâminas afiadas em suas mãos invadiram Lindung com uma luz fria. Enquanto ele enfrentava essas tropas do bando da lâmina assassina, Lindung não se incomodou com eles. Seus olhos estavam exclusivamente focados no Songdao. Assim enquanto essas tropas estavam a vários metros de distância dele, dentro da floresta, um violento som de vento surgiu repentinamente, à medida que surgiram numerosas faíscas brilhantes. Plop, plop! Este ataque súbito causou que as tropas do bando da lâmina assassina entrassem em pânico, enquanto as lâminas em suas mãos dançavam apressadamente. Enquanto isso, Poder Yuan foi exortado para fora de seus corpos para formar barreiras defensivas. No entanto, essas minúsculas luzes frias derreteram-se diretamente através de suas lâminas afiadas, antes de finalmente irromper das gargantas de alguns companheiros infelizes. Nesse breve momento, uma dúzia de membros da elite do bando da lâmina assassina morreu graças a essas luzes brilhantes. Quando essas brilhantes luzes frias surgiram de suas gargantas, ela carregava uma coluna de sangue. Finalmente, quando se juntaram no meio do ar, eles se transformaram em uma deslumbrante espada de gelo quebrada. Imediatamente, uma figura branca e sedutora flutuava de dentro da floresta e pousou suavemente naquela espada de gelo quebrada. Seu rosto bonito estava sorrindo enquanto olhava as tropas devastadas do bando da lâmina assassina abaixo. Como esperado de um tesouro da alma. Quando viu que a espada de gelo quebrado tinha tirado instantaneamente a vida de uma dúzia de praticantes de elite, o coração de Lindung estremeceu ligeiramente. Essa espada de gelo quebrado era evidentemente capaz de se transformar em peças de gelo quebradas para atacar a qualquer momento. Além disso, era extremamente formidável. Ao enfrentar esses pedaços de gelo, as lâminas de aço nas mãos deles eram como tovo. Mesmo com o poder Yuan como barreira defensiva, eles não conseguiram detê-lo. Com base na previsão de Lindung, apenas está a espada de gelo quebrada sozinha foi suficiente para permitir que a força de Linker aumentasse em 30%. O poder de um tesouro da alma era realmente incrível. Você ousa matar meus membros do bando da lâmina assassina? Bom, muito bom. Song Dao olhou friamente para Linker, que estava em cima de sua espada de gelo quebrada, como ele falou. Bando da lâmina assassina. Eu nunca ouvi falar disso. Linker sorriu levemente, antes de se virar para Lindung e ergueu as sobrancelhas e disse, Você tem certeza de que pode lidar com ele? Se você quiser, você pode tê-lo, Lindung riu quando ele disse. Este tipo de tarefa cansativa é melhor para os homens. Deixe o resto para mim e para o seu grande tigre. Linker disse com certo desdém. Ela naturalmente sabia que este Song Dao era um oponente complicado. Lindung, vou lutar contra Song Dao junto com você. Quando ela ouviu que Lindung estava planejando enfrentar o Song Dao sozinho, a expressão facial de Xuanzu mudou ligeiramente. O último era um praticante do nível Yuandang perfeito. Mesmo que a energia mental de Lindung fosse extremamente formidável, seria um desastre chocar contra o Song Dao diretamente. Grande irmã Su, deixe-me lidar com isso. Lindung balançou a cabeça. Com base na força atual de Xuanzu, ela evidentemente não era oponente para Song Dao. Se ela intervisse, em vez disso, distrairia Lindung enquanto tentava protegê-la. Você, você tem certeza? Quando ela viu Lindung insistir, as sobrancelhas de Xuanzu franziram quando ela disse ansiosamente. Lindung riu. Sem responder, ele lentamente deu um passo à frente. Seu caminho foi dirigido diretamente para Song Dao. Um pirralho tão ignorante. Quando viu que Lindung se aproximava dele, um brilho malévolo surgiu nos olhos de Song Dao. Chefe do bando Song Dao, esse garoto está com a Associação dos Mil Ouros. Mate-o também. A comoção nesse lado atraiu naturalmente a atenção de Wixan, enquanto ele sofria intensamente com Xia Van Jin. No entanto, quando o primeiro percebeu que havia apenas dois deles, uma intenção assassina surgiu em seu coração enquanto ele gritava. Song Dao acenou suavemente com a cabeça, enquanto seus olhos caíam sobre Lindung. Desde que você é tão tolo, não me culpe por ser implacável. Estrondo À medida que a ameaça de Song Dao caiu, um poder de Yuan extremamente formidável surgiu violentamente de dentro de seu corpo. Um poder Yuan branco, assim como uma bola gigante de chamas brancas, cercou seu corpo, quando uma formidável pressão começou a se espalhar. Poder Yuan batendo, o pé de Song Dao pisoteou no chão, já que sua figura é imediatamente borrada. Em um instante, ele apareceu na frente de Lindung. Sua palma para cortar em direção a Lindung, como uma formidável energia Yuan Gang Pura se materializou rapidamente. Ele rasgou diretamente o ar e entrou viciosamente para a garganta de Lindung. Dedo Yuan Puro Quando Song Dao atacou, um poder de Yuan dourado e escuro também brotou do corpo de Lindung. Endireitando dois de seus dedos, a energia pura de Yuan Gang rapidamente se reuniu ao alcance de seus dedos, antes de se formarem em um cone sólido e rapidamente empurrar para o ataque de palma de Song Dao. Bang À medida que a palma e o dedo colidiam, o poder Yuan aterrorizante acentuava-se bruscamente para fora. As folhas secas no chão foram diretamente viradas para a poeira. Uff, apenas nível Yuan dão avançado, mas você se atreve a me desafiar. Você está cortejando a morte. A expressão de Song Dao era escura, já que seu poderoso ataque de palma desimava diretamente o poder Yuan às pontas dos dedos de Lindung. Assim enquanto ele planeja continuar seu ataque, Lindung recuou de uma forma extremamente astuta. Enquanto isso, as duas mãos começaram a formar uma série de selos de mão. À medida que seus selos de mão mudaram, um poder de Yuan dourado e escuro surgiu de dentro de seu corpo, como uma onda de maré, antes de se reunirem rapidamente na palma da mão. Por tal selo da maravilhas, quarta camada, Lindung estava profundamente consciente de quão poderoso era um praticante do nível Yuan dão perfeito. Em termos de potência ou resistência de poder Yuan, Song Dao era mais forte do que ele. Portanto, quando ele atacou, as artes marciais que ele usou, não eram de baixa classificação. Quando o selo final de Lindung terminou, um poder Yuan dourado sombrio já se condensou rapidamente em um selo dourado e escuro, de vários pés de altura entre as palmas das mãos. Desta vez, as ondulações do poder Yuan escondidas dentro deste selo brilhante e dourado foram várias vezes mais fortes em comparação com o confronto anterior com Lin Shen. Além disso, esta foi a primeira vez que Lindung utilizou suas artes marciais mais poderosas depois de chegar ao nível Yuan dão avançado. Depois que o selo brilhante e dourado tomou forma, os braços de Lindung se empurraram para a frente quando o selo brilhante veio diretamente. Deixou um deslumbrante rastro de luz dourada, quando disparou violentamente em direção ao Song Dao. À medida que esse selo de luz se precipitava para ele com uma força extremamente poderosa, as púpilas de Song Dao ligeiramente se encolheram. Ele nunca imaginou que Lindung poderia realmente utilizar uma arte marcial tão poderosa usando suas avançadas habilidades de estágio de Yuan dão. Palma da divisão dos cinco tigres Embora ele estivesse chocado, Song Dao não era um pouco misericordioso. Poder Yuan branco reuniu-se freneticamente na palma da mão direita, quando uma apareceu forma de faca fraca. Além disso, na forma dessa faca, parecia haver o contorno de um tigre. Cara, eu vou tirar a sua vida com esse movimento. Quando a forma da faca apareceu, o rosto de Song Dao tornou-se ainda mais mal intencionado. Ele deu um passo à frente, enquanto sua palma direita esmagou-se furiosamente com aquele selo dourado escuro. Estrondo A sombra da lâmina que se formou a partir do poderoso poder Yuan escuro e dourado corto pesadamente. Imediatamente, uma enorme onda de choque de poder Yuan surgiu freneticamente, como uma tempestade que varreu tudo. Na verdade, mesmo o chão foi dividido com força, já que inúmeras rachaduras começaram a surgir. Pausa Uma faca maníaca e formidável brotou. O rosto de Song Dao estava frio quando ele empurrou a palma da mão direita, observando que o selo dourado e escuro estava fortemente cortado por ele. Nas proximidades, quando Xuanzui e o resto testemunharam essa cena, eles imediatamente ficaram pálidos. Garoto, você morrerá. Depois de ganhar a vantagem com um único movimento, uma expressão fria surgiu no rosto de Song Dao. Com um som de svis, ele cortou a garganta de Lindung como um raio. Buz-buz Quando enfrentou o ataque letal de Song Dao, Lindung não perdeu a calma. À medida que seu selo manual mudou, vários fios de energia mental ocultos dentro desse selo quebrado surgiram. Esses fios cruzaram e interagiram um com o outro, pois eles rapidamente formaram um misterioso conjunto de símbolos na frente de Lindung. Arranjo do símbolo de manifestação, Manifesto das Mil Chamas Quando o conjunto de símbolos estava completo, Lindung olhou para Song Dao, que estava a poucos centímetros de distância, enquanto os cantos dos lábios de Lindung se enrolavam para formar um sorriso gelado. O arranjo do símbolo de manifestação era dividido em três camadas, Manifestação da Luz, Manifestação da Onda Azul e, finalmente, o movimento mais poderoso, Manifestação das Mil Chamas. No passado, Lindung não tinha a capacidade de desencadear o terceiro movimento. No entanto, agora que ele alcançou para o nível Yuandang avançado, ele finalmente conseguiu exibir todo o potencial desta habilidade do Espírito Secreto.